Ô Piret, eu tive uma ideia do caralho! Eu tive uma ideia do... Massa, velho! Taca o dinheiro aí! Vai falando lá! Taca o dinheiro aí! Que dinheiro? Valeu falar dinheiro? Você tá com dinheiro aí! Que dinheiro que eu achar aqui ontem? Pera aí, desculpa! Desculpa! Tem colírio aí não? Que colírio, velho! Vai pingar o porquinho assim, ó! Velho, eu tive uma ideia do caramba, velho! Que tal a gente ganhar dinheiro carregando compra ali na frente do 20 de Março? Aqueles carretos lá não deixa eu usar não, porra! Você é maluca! Chega alguém que tá indo pra casa! Se trazer, rouba, velho! Ah, então, pô! Então era só essa ideia boa que eu tinha! Mas te liga, eu tive uma ideia da porra, velho! Fale! Que tal a gente ir lá pra frente do 20 de Março, velho! Pegar as compras do pessoal pra trazer pra casa, velho! A gente vai ganhar dinheiro, velho! Dinheiro que tá fazendo carreto, velho! Fazendo carreto lá na frente do Mercado, o bicho de Março, porra! Eu acabei de falar essa ideia, rapaz! Que ideia que cê falou que eu falei, rapaz? Vai lá ou não vai? Rapaz, velho! Viu? Tu vai, velho! Pô, gato! Oi! É sujo! O quê? Tem boladrão? Não, vou levar essas compras! Deixa eu levar, moço! Deixa eu levar, moço! E chulé? Carreto! Não! Carreto que eu faço de compra! Aí você me paga 50 reais, vou levar daqui pra lá! Carneiro? Que carneiro? Carreto! Se você quiser, eu te lembro do braço, acerte! Que carneiro? Eu não quero carneiro comigo, não! Ô, bonezinho, bonezinho! Você tá errado, pô! Você tá errado! Você tá errado! Nesse não, pô! Que é? Vocês querem minha compra? Não, boi! Leva sacola, pô! Eu comprei meu puta grau! Deixa eu ver o bagulho aí, pô! Deixa eu ver o bagulho aí! Vai, leva sacola, meu tio! Ah! Leva sacola, pô! Que assim, morre! Quanto é? Não, rapaz! Assenta! Quanto é? Suba aí, vai! Aqui, ó! Leva tudo bem! Eu ganhei quatro contos! Quatro? Vão vai em chefeira, mas vai levar pro mole do coroa, meu? Eu falei mesmo, como é que você? Meu cházinho! 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 Cházinhozinho! Aí daí a câmera parada, falei mais que eu pra dele, ó aí! No próximo é mesmo! Eu falei você? Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá! Desgraçado, pô! O próximo é mesmo que eu tu ia levar as coisas ali, ó! Eu vou levar ali, viu? Calma, mano! Tá animado aí! Oi, meu peixe! Deixa eu levar essas roupas aqui pra você. Quanto é R$100,00 pra você levar? Não sei, rapaz. R$150,00? Oi, só tenho R$200,00 aqui. Eu só tenho R$200,00 aqui. Aquele princípio, camarada. Eu posso te dar R$200,00 e depois você me dá o troco? Depois te dou R$5,00 Da fala que eu tava... Não, não é R$5,00 não. Você tem que me dar dois. Eu dou um biquem-biquem pra você, viu? Viu. Viu, bora. Ei, desgraia! Oi, foi mal. Oi, foi mal aqui, ó. Olha só pra aí, lá. Ei, cuspiu... Você cuspiu foi dentro? Não, esse R$200,00 fiz até agora. R$200,00 de quem? Fiz doente dos contos no altar ali, rapaz. Eu ia dividir com você, mas você dividiu comigo? Com mim, eu nem quero. Eu dividi, tá ligado? Eu não sei teu conto. Vamos aí, velho. Eu quero um menino doente da cabeça, rapaz. Doente. Eu valer você. Vai, não vai, não vai. O cara tá dando atrás de você, entendeu? O cara atrás de mim sabe o que eu fiz doente dos contos, né? Rapaz, rapaz. O cara atrás de mim, como é que ele tratar de mim, rapaz? O cara tá dando atrás de você aí, ó. E aí, sério, bora conversar, velho. Não, por quê? Você cobrou R$200,00 ou é pra levar meu irmão, velho? Não, eu já fico fazendo a viagem dele do ano todo, já. Toda vez que ele compra, eu vou levar. Quanto foi? R$200,00, velho? R$8,00. Você ia tomar R$200,00 bolos aqui, ó. Pera aí, moço. Já tá queimando aqui, moço. Não quero nem saber, sério. Estenda a mão aí, vai. Já foi. Ah, não, velho. E ela veio aí, assim, ó. Estenda a mão aí, velho. É a mão pra fora, gente. Bora, seis e sete, águas claras. Estenda a mão aí, velho. Seis e sete, é uma escrava e entregue, vai.